Esse cara foi enviado para o futuro e ficou desagradavelmente surpreso com as coisas que viu. Vamos assistir a uma recapitulação do trailer intitulado 2067 e descobrir exatamente o que deu errado. O ano é 2067. A Terra sofre de aquisimento anormal e incêndios constantes. As cidades são transformadas em cinzas, as plantas são extintas e o oxigênio natural se foi. Resta apenas uma cidade no planeta. As pessoas lá respiram com a ajuda de oxigênio sintético. Muitos deles vomitam sangue por causa disso. E depois de um tempo, morrem. Essa aflição mortal foi chamada de A Doença. A humanidade está condenada à extinção. Ethan White trabalha em um túnel com seu colega Jude Matters. Juntos, eles precisam manter o reator nuclear funcionando de forma estável. Ao voltar para casa, Ethan assiste ao noticiário. Ele está usando uma estranha pulseira com luz vermelha. Sua esposa, Shanti, se aproxima dele. Ethan dá à sua amada uma nova máscara de oxigênio. Ela se alegra e dança, mas de repente começa a vomitar sangue. Percebemos que Shanti também sofre da doença. Um dia, Ethan é chamado antes de Regina Jackson, a diretora de tecnologia. Seu fiel amigo Jude vai com ele. No escritório, Regina diz que Ethan é quem pode salvar a todos. Ela o leva ao laboratório, que costumava ser o local de trabalho do pai de Ethan, Richard White. Mas ele fica enojado até de pensar nele. No laboratório, os homens veem um dispositivo chamado Chronicle. É capaz de enviar sinais e objetos para o futuro e até obter respostas de volta. Ethan descobre que os cientistas enviaram recentemente um sinal para ver se há algo do outro lado. Acontece que existe um futuro que está a 407 anos de distância. Mas como isso é possível? Os cientistas preveem que as pessoas serão extintas em 20 anos. Mas se as respostas vierem do futuro, significa que alguém encontrou uma maneira de salvar este mundo. Mas o que é mais surpreendente para Ethan é a mensagem do futuro que ele mostrou. Diz, enviem Ethan White. Mas o homem não quer ir a lugar nenhum. Ele volta ao trabalho e discute com Jude, que insiste que seu amigo se desloque para o futuro. Vemos um dos flashbacks de Ethan. O menino está comemorando seu oitavo aniversário. Seu pai lhe dá uma caixa estranha. O menino enfia a mão nela e trava o mesmo bracelete com o indicador vermelho. O pai vai embora e depois liga e pede à mãe de Ethan que saia com o filho. Lá, eles são atacados. Como resultado, a mãe morre, enquanto o próprio Ethan é salvo por Jude Matters. Shanti convence Ethan a viajar para o futuro e encontrar uma maneira de salvar a humanidade. E finalmente ele concorda. O homem deixa para sua amada uma flor de metal com a inscrição Encontrarei um jeito de voltar para você. Ethan chega ao laboratório. Ele se prepara para a viagem. Ele está vestindo um traje espacial especial e recebe um dispositivo chamado Arky para ajudá-lo. Regina promete que vai monitorar seus sinais vitais. E aqui vai ele. Primeiro, Ethan voa para algum lugar e depois cai no chão. Seu terno começa a queimar. O homem consegue tirá-lo após o que explode. Nosso herói acorda e vê uma área bastante habitável semelhante à selva. Parece que as pessoas realmente encontraram uma cura para a doença e conseguiram salvar o planeta. No entanto, Ethan não vê nenhum outro ser vivo por perto. Ethan lança Arky e sai em busca de algum sinal de vida. Depois de caminhar um pouco mais fundo na selva, Ethan encontra o esqueleto de alguém com um buraco na cabeça. O homem vê que os restos de suas roupas estão etiquetados com seu nome. Ele também vê seu dispositivo de pulso. A única diferença é que a pulseira no braço do esqueleto tem uma lâmpada verde. Desesperado, Ethan grava uma mensagem de vídeo na qual diz Parece que vou morrer aqui. O homem continua a procurar no esqueleto e encontra um Arky velho, mas ainda funcionando. Ele o liga e ouve fragmentos de mensagens, das quais fica claro que Jude irá para o futuro e atacará Ethan. Essas notícias horrorizam nosso herói. Ele vagueia pela selva, mas não consegue encontrar ninguém. O dia vira noite. Ethan se esforça para fazer uma fogueira. O homem está com muita fome e encontra um arbusto com algumas frutas, mas não consegue encontrar nada sobre elas no banco de dados de Arky. De qualquer forma, Ethan os come, começa a ter alucinações e perde a consciência. Ele acorda e vê Jude ao lado dele. Acontece que Regina viu que no ano de 2067, Ethan teria níveis de toxina nos sangue aumentados. Então preventivamente enviou Jude ao futuro para administrar o antídoto e salvar seu amigo. Ethan mostra a Jude o esqueleto que encontrou, mas o homem tenta convencer Ethan de que esses restos não pertencem a ele. Ao mesmo tempo, Arky capta um sinal, seguindo-o. Os homens encontram um estranho bunker. Eles entram e veem um painel de controle lá. Ethan o liga, momento em que uma ponta de pulseira perfura seu braço. O painel mostra a mensagem, acesso concedido, e o indicador na pulseira fica verde. A luz se acende e na frente deles, os homens veem o Chronicle, que os conecta ao ano de 2067. Um cronômetro é iniciado, informando que eles têm quatro horas para esperar antes que o portal seja ativado. Jude está feliz por eles poderem voltar para casa. Mas Ethan não consegue descobrir por que aquele bunker está vazio. Ele está convencido de que o esqueleto com um buraco na cabeça pertence a ele, o que significa que algo está errado. Isso deixa Jude muito nervoso. Ethan começa a gravar os dados arquivados do Chronicle e vê um holograma de seu pai na frente dele. Richard White explica que o Chronicle envia investigações para o futuro, na esperança de salvar a humanidade da extinção. Richard descobre que o lado oposto é o ano de 2474 e vê uma mensagem. Enviem Ethan White. Aqui vemos Regina. Ela quer enviar algo para o futuro, mas acontece que no ano de 2474 tem um mau funcionamento. No mesmo instante, o holograma desaparece. Ethan e Jude percebem que houve uma falha de energia no reator nuclear. Ethan não consegue entender nada. Quem consertou o reator? Quem mandou a mensagem para mandá-lo para o passado? Onde estão todas as pessoas? Existe mesmo uma cura para a doença? E por que Jude, quem foi enviado para cá? Os homens decidem dar uma outra olhada ao redor. Eles chegam à beira da selva e veem os restos de uma fábrica de oxigênio na mesma cidade onde viveram. Tudo está coberto de vegetação luxuosa. Na cidade, Ethan encontra os restos mortais de algumas pessoas. Ele percebe que uma cura nunca foi encontrada e as pessoas não encontraram uma maneira de sobreviver. Depois que a humanidade desapareceu, o planeta se recuperou porque não havia mais humanos para destruí-lo. Ethan encontra a sala de aula que Shanti havia dito. Lá ele vê os restos mortais da sua amada mulher e aquela significativa flor de ferro. A inscrição Eu irei achar um jeito de voltar para você acompanhada pela curta mensagem. Eu desejo que você volte. Ethan se culpa por deixar Shanti. Quando Jude tenta confortar Ethan, o último reconhece a voz de Jude de uma gravação que encontrou no decadente Arky, tirada momentos antes do seu futuro eu ser morto. Nosso herói pede a Arky para reproduzir as fitas do arquivo novamente. Ao ouvi-los, Jude, apavorado, saca uma arma e aponta para Ethan. O homem decide que seu amigo vai tirar sua vida, mas Jude não faz isso. Em vez disso, ele exige que seu companheiro volte e conserte o reator quebrado. Os homens voltam e percebem que precisam redirecionar a energia. A primeira tentativa falha e a porta começa a fechar. Jude tenta segurá-lo e o Ethan percebe que precisa trocar a alavanca de backup. Ele decide se sacrificar, empurra Jude para fora da sala e aciona a alavanca certa. O reator é restaurado e tudo volta ao normal. No entanto, Jude não quer deixar Ethan e vai salvá-lo. Eles retornam à sala de controle e descobrem que o sistema está a 37 minutos da ativação e não há falhas críticas no sistema. Jude fica aliviado e quer descansar, mas Ethan não consegue se acalmar. Ele abre uma das portas e vê os restos de seu corpo atrás dela. Ethan reorganiza as partes do antigo Arky no novo e pede para reproduzir a última fita de vídeo. Mostra os homens discutindo. Jude coloca uma arma na testa de Ethan após o que eles ouvem um tiro. Os homens começam a discutir novamente. Jude garante que a gravação é mentira, enquanto Ethan corre pelo bunker na esperança de encontrar a cura para a doença final. Mas ele não consegue encontrar nada, então decide vasculhar as gravações do arquivo de Chronicle. Jude tenta impedi-lo, mas Ethan impede Jude e se senta para assistir a fita. Nele, Richard White confessa que todo o seu trabalho foi apenas para o bem de Ethan. Ele decidiu enviar seu filho para o futuro porque essa é a única chance de deixá-lo viver mais. Em seguida, a fita mostra Regina e o jovem Jude entrando na sala. Richard percebe que Regina não precisa de nenhum remédio. Ela só quer fugir para o futuro com algumas dezenas de escolhidos. Então Richard informa a ela que programou o sistema e apenas Ethan pode ativá-lo. Mas Regina tem seu próprio plano astuto. Ela priva o cientista de sua vida e ordena que Jude faça amizade com Ethan para que ela possa mandá-lo para o futuro e ativar o portal. Nesse meio tempo, Jude sai do quarto trancado e tenta convencer Ethan de que o passado não pode mais ser salvo. Eles começam a lutar novamente. Ethan tenta quebrar o portal e Jude o ataca com uma arma. No entanto, em vez de tirar a vida de Ethan, ele atira em si mesmo. Ao mesmo tempo, no ano de 2067, um grupo de escolhidos está se preparando para se deslocar para o futuro. Todos esperando o retorno de Ethan. Regina ordena que um dos guardas tire a vida do cara assim que ele aparecer no laboratório. É por isso que o homem descobriu seus restos mortais no futuro. No entanto, em vez de Ethan, todos vêm o portal trazendo as plantas do futuro. Junto com eles vem Arky, que reproduz um videotape de Regina e Richard. Ethan envia uma mensagem ao passado. Enviem Ethan White, então interrompe a comunicação e destrói o Chronicle. Shanti liga a TV e fica sabendo que, após o vazamento do vídeo, Regina foi presa. Além disso, agora existem algumas espécies de plantas no laboratório, o que significa que a humanidade tem uma chance de salvação. A própria Shanti recebe de presente uma flor viva de verdade. Em 2474, Ethan enterra Jude e coloca uma flor metálica ao lado do seu túmulo. Surpreendentemente, não tem mais mensagem de Shanti. Virando a cabeça, ele vê uma borboleta viva. Ethan corre para o bunker e vê que seu esqueleto desapareceu. Ele corre para o penhasco na beira da selva e vê a cidade do futuro à sua frente. Pessoas sobreviveram. Gostou do resumo? Aperte o botão de curtir e se inscreva aqui no canal. Fácil para você, mas inestimável para nós. Você tem acompanhado o canal MovieCats. Prepare-se para assistir um novo resumo que já preparamos para você. Tchau!